E quanto a essas histórias que me contaram sobre ti e Beto? Que está se passando entre os dois? Dime, a verdade. Mas ela já confessou tudo, já confirmou tudo, Aldonza. A verdade, mãe, é que pela primeira vez o Beto está gostando da minha companhia. Pela primeira vez ele me quer junto dele. Essa é a verdade. Sim, tu debes estar enchendo também a cabeça do Beto de falsidades contra a tua irmã. E eu preciso disso? Eu não preciso disso. O Apolo roubou a Tancinha. Tá bem, tudo bem. Só que a Tancinha não voltou mais. Onde é que está a Tancinha? O que a Tancinha está fazendo? Se ela está com o Apolo, é porque ela está muito bem lá, porque ela quer estar. Ou não? O Beto não é nenhuma criança, não, mãe. Não precisa que ninguém vá dizer pra ele o que é que deve estar acontecendo. Nesse momento ele está precisando de carinho, ele está precisando de apoio, de compreensão. E isso eu posso dar pra ele. Mire, Isabel, não vamos nos quedar de braços cruzados diante de tus maldades. Isto tem que ser muito explicado, muito bem explicadito. Verdad, Ricardo? Verdade, verdade. Ótimo. Eu acho muito bom. Espero que a Tancinha volte logo pra poder esclarecer tudo o que aconteceu. É claro que de antemão todo mundo vai acreditar nela, não é? Mas nós vamos investigar direitinho, não é, mãe? Nós vamos querer saber tudinho o que aconteceu. Mas, Camilinha, eu sabia que o Boris Zaidan e o Ashid eram a mesma pessoa. Mamãe, a Tia Aparece tem que saber disso imediatamente. Claro! Camilinha, onde foi que você conseguiu essa foto do Boris Zaidan? Foi fácil. Eu liguei lá pro Edson Pagimelo, lá no jornal, ele me mandou. Mas, olha... Mamãe, eu queria te fazer uma pergunta. Nossa, Camilinha. Você ficou tão séria. O que é? O Tia Aparece disse que o papai não é meu pai. Dá pra você me contar essa história direito? Não, 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 hein, não? Essa história não está bem contada, Isabel. Claro que não está. E não vai estar nunca pra vocês. Vocês querem que eu conte uma história que está na cabeça de vocês? Isabel, já te conhecemos bem. Tu finges a revoltada, a magoada, porque ninguém te acredita. Este é teu jogo. Pero sabemos que só quer saber de ti. É isso mesmo, eu só quero saber de mim. Pronto, era isso que vocês queriam ouvir? E não te quero ver envolvida com o Beto, é? E não quero saber que passaste outra noite no apartamento dele. Se o Beto me quiser, eu vou estar do lado dele aonde e como ele quiser. Isso ninguém vai me impedir, mãe, ninguém. Eu vou, Isabel. O Beto não vai ficar se aproveitando das minhas irmãs, não. Ah, mas não vai mesmo. Eu vou acabar com ele. Eu vou acabar com o Beto. E depois a conversa vai ser entre nós dois, Isabel. Me toma um pouquinho mais de chá, Paulo. Nós me vai embora, viu? Nós me vai embora hoje mesmo. Minha Santa Bárbara. Eu te amo, viu? Eu te amo, viu? Eu te amo, viu? Eu te amo. Por favor... O que aconteceu? Você é tão bonita... Por que você foi fazer isso comigo, meu amor? Por quê? Puta senha... Por que você foi fazer isso comigo, meu amor? Por quê?